Olá chefe aí ó, olha o estado que tá o carro, jogando óleo pra fora, jogando óleo pra todo lado, olha só Isso aqui é tudo óleo que jogou aí, olha O estado que tá o negócio aí, olha quantos, faz ter mais de 50 anos que não troca o óleo, olha A grossura que tá isso aí, olha Você que gosta de um carro limpinho, gosta de usar militec amigão, olha como é que tá isso aí Olha o carrinho aqui ó, olha Olha aqui na tampa, lavando aqui ó Olha Bom dia, hoje é quarta-feira, bom dia a todos aí Olha aí o serviço que eu tô fazendo hoje amigão, uma Hilux É uma Toyota aí, olha só Olha como é que tá o estado do motor dela aí, faz o óleo pra todo lado Olha aí ó, jogando óleo aqui no CDI ó Eu tô aqui arrumando uma Toyota aqui hoje Jogando óleo até aqui no... Olha aí Nós estamos aqui fazendo outro serviço aqui O rapaz falou pra mim tá jogando óleo, eu vim vir aqui ó, suspiro tudo entupido Suspiro, não passa nada, não suspiro hein Olha só Olha como é que tá o estado do que tá suspiro disso Pra acabar de desmontar, tô dando uma lavada aqui na tampa, tá muito sujo Olha como é que tá isso Agora dá uma lavada boa Pra poder dar seguimento no serviço aqui ó Espero que seja só suspiro entupido só Aqui também tem um outro aqui ó Um tubo aqui ó, que vai pra baixo ali, vou arrancar ali também ó Tá todo entupido também ó É muita sujeira aqui ó Olha Olha Olha, mete aí só ó Olha Tem com... Tá do lado, tudo sul Um, tudo lá Um, tudo lá